Mildy, olhe para aqui. Olhe! Olhe lá, vimos as tuas fotos online, mas ficámos na mesma. Queria perceber? Ah, pois, não a tira. E como? Miraculous! So they do best, they do best, they do best. When things go wrong, Miraculous! The lucky is, the power of love always so strong. Miraculous! 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 The lucky is, the power of love always so strong. Miraculous! Mr. pessoal! Fantastão! Mentira!